olá gente mais uma receita como vocês estão também eu vou aproveitar que eu ganhei um óleo hoje teve uma senhora aqui que veio na loja da minha filha e me deixou esse óleo lindo branquinho clarinho então há muito tempo eu tô querendo um óleo assim então vou aproveitar para fazer essa pequena receita como vocês viram me deu uma quantidade pequena então eu fiz uma forma pra uma quantidade pequena mas se vocês precisarem e quiserem uma quantidade maior pode entrar nos comentários ou no whatsapp tá e me pedir que eu passe para vocês então vamos lá gente são 150 gramas de soda em escamas 99 me perguntaram a marca gente eu compro pela internet eu prometo a vocês que eu vou tá direitinho tá ela parece que tá meia em pedrada mas ela é muito boa ela é muito boa mesmo vou colocar 150 ml de água fria para ela poder estar dissolvendo eu só vou aqui colocar minha máscara e enquanto ela vai dissolvendo gente já dissolveu vou aproximar para vocês podem ver tá eu vou afastar aqui um pouquinho porque agora nós vamos dissolver um outro ingrediente tá esse eu posso usar essa colher aqui que é de medida mas eu vou ver se consigo conseguir aqui eu tenho 80 gramas de bicarbonato de sódio e aqui eu tenho 100 ml de água tudo frio gente tá se você mexer com essa aqui se vocês estarem ouvindo a minha voz diferente porque eu não tirei a máscara tá então foram 80 gramas quem quiser botar 100 pode até colocar tá bom então vamos aqui perdão gente mexi na câmera vou ver se tá direitinho tá continuando a andar direitinho nós vamos colocar agora um litro de óleo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos acrescentar o bicarbonato, 100 ml de água com 80 gramas de bicarbonato de sódio. Eu vou mexer. Tá aqui, tá, gente? E olha só. Só isso nosso sabão. Eu tenho recebido muitos pedidos, muitas pessoas que querem vender, muitas pessoas que gostaram do sabão, louvado seja Deus, tá? Que eu faço. Me pediram, Andréia, você pode dar um auxílio? Com certeza, com o maior prazer, gente. Que vocês me abençoem. Eu vou dar agora, dar uma batidinha com a batedeira, pra antecipar o vídeo, até que ele não fique demorado. Tá ok? E vamos, vou bater como eu sempre faço, eu bato de 5, 8, 10 minutos, tá? A batedeira tá aqui. Deixa eu botar ali pra não fazer sujeira. Ó, eu vou ligar. A gente vai começar a bater. Olha, gente, não foi nem preciso bater nem 8, nem 10. 5 minutos contadinhos, com certeza. 5 minutos contadinhos, que deu aqui, a gente batendo com a batedeira. Tá? Muito bom. Sei que vocês devem estar cheios de interrogações aí na cabeça, né? Vamos lá, nossa bandeja. E vamos colocando e eu vou falando com vocês. Ai, Andréia. Qual a função do bicarbonato aí? Nós sabemos que o bicarbonato, nós temos receitas até pra saúde. Serve pra... Vamos dizer assim, branquear os dentes, coloca-se, escova-se os dentes com bicarbonato de sódio. Coloca bicarbonato de sódio pra clarear pano de prato. Coloca bicarbonato de sódio pra limpar rejuntos. Ou seja, o que eu quis fazer aqui, um sabão branqueador. E também, ele ajuda a tirar o cheiro, né? Um... Fala o cheiro rançoso, né? Do óleo, né? Apesar de que esse óleo aqui parecia que tava muito limpinho. Não sei quem é essa senhora que deixou aqui. Mas eu quero agradecer, poder procurar saber o nomezinho dela. Minha filha deu o sabãozinho a ela. Ela sempre vem aqui. Ela traz nem que seja meio litro, gente. Ela vem aqui, aí minha filha vai dar um sabãozinho a ela. Ela sai toda feliz, graças a Deus. Então, gente, esse aqui é um sabão branqueador, tá? Vai servir, Andréia, pra lavar louça? Vai, vai servir. Porque a gente usa o bicarbonato pra botar ali no fogão pra limpar, pra arear a panela. Então, não precisa se preocupar. Esse sabão aqui é uma verdadeira bênção, tá? Então, teve uma pessoa que me pediu, um senhor, acredito eu, um senhor, né? Que falou assim, ah, me ajuda a limpar as minhas meias. Então, esse sabão aqui é justamente pra isso. Ele falou assim, é muito tempo que eu não vejo uma pessoa lavando roupa na mão. E a senhora deu o exemplo lavando na mão. Quando eu quero branquear, clarear, eu já até mostrei a vocês as meias sujas. Eu justamente uso esse tipo de sabão. Eu resolvi colocar, né? Eu ia fazer testes e testes e testes até levar vocês. Mas eu resolvi. Porque aqui eu faço sabão até de maracujá. Folhas, eu pesquiso. Não faço do nada, né? Mas pra diferenciar, assim como vem aquele moço com a bandeja. Se vocês já viram dentro do ônibus, um cada cocada assim, deliciosa, que eu não posso comer. Então, eu resolvi fazer os sabões. Os sabões que eu faço pra vender, eu vou fazer pra vocês. Apesar de que esse aqui, eu estou fazendo a pedidos. Não é diretamente assim, ah, faz com isso e com isso. Não, faz um sabão pra mim que sirva como branqueador pra tudo. Pra aliar e pra clarear minha roupa. E principalmente, aquele senhor que falou sobre lavar a meia dele. É só passar, dar a esfregadinha, enxágua, passa de novo o sabão. E deixa ali, tipo coarando ou quietinho ali no canto. Que vai ver como é que a meia ou a roupa branca vai ficar sem água sanitária, sem sabão podre. Sem isso. Eu ainda vou ter tempo pra poder mostrar pra vocês. Que reclamam que eu falo muito, né? Então, a gente tem que cortar um pouco. Vamos esperar o resultado. Deus nos abençoe. Tá bom? Que todos tenham uma semana maravilhosa. Maravilhosa que Deus possa estar atuando em todas as áreas da vida de vocês. Tá certo assim? Vamos lá? Bom, gente. Estamos aqui, tá? Com o resultado do sabão de bicarbonato. Ele demora um pouco a endurecer internamente. Eu fiz os cortes, vocês viram aqui. Porque eu esperei até... Tem 72 horas ou mais que eu fiz. De início parece que ele não vai tomar ponto, tá? Mas depois ele fica assim, bem duro e... Ou rígido. Que serve até pra gente fazer o sabor em pó, tá? Eu vou desenformar rapidamente. Tomara que não saia nenhum bonequinho de paraquedas, né? Então, aqui está o nosso sabão. Hoje seria até bom que a gente pudesse colocar ele aqui assim, ó. Porque essa parte aqui fica até mais bonita, né? Eu tenho que arrumar um plástico... Começar a forrar com um plástico filme. Para que ele possa ficar mais bonito. Então, o detergente que vocês estão vendo aí no... Que eu coloquei. Eu faço ele com essa correçãozinha aqui que eu faço. Ó, pra vender, tá vendo? Eu dou essa correção. Ó. Aliso. Tiro o que... Tá? E o sabão fica direitinho. Essas barbazinhas. Porque a gente vai vender... Não vai vender o sabão feio, né? Mas, ó. E... Muito bom pra clarear a roupa. Muito bom pra arear a panela. Tá? Então, eu vou deixar vocês com essa imagem. Ó. Aqui, mais uma vez. Que sempre me pedem lá. Por isso que eu estou fazendo. Tá bom? E me fizeram a pergunta. Mas, e que... Que sobras de sabão? É que na hora... Não me veio outro nome. Mas, na verdade, não são sobras de sabão, né? São essas... Barbas aqui, essas correções que eu faço no sabão. Pra eu não jogar fora. Eu coloco dentro de um saco. Entendeu? Aí, disso aqui, é que eu fiz aquele detergente. É disso que eu faço o meu sabão líquido. Eu coloco no saquinho o nome, né? Do produto. Pra que eu saiba o conteúdo dele. Pra... Pra ver como fazer o sabão. Porque... Aí, como esse aqui, bicarbonato. Eu vou entupir o sabão de bicarbonato. E tem uma quantidade certa. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Quem quiser uma quantidade maior, gente. Entra no meu WhatsApp. Que eu vou dar. Eu não vou colocar... É... Como eu tava fazendo. Colocando no... Nos comentários. Tá? Me peça pelo WhatsApp. Fale comigo pelo telefone. Pra que eu possa... Aumentar a... A receita. Ok? Ó. Tão vendo como é que fica o sabão lindo? É só fazer esse aqui. E o restante vocês vão... Fazer o detergente de vocês. Podem vender. Podem fazer tudo. Eu estou fazendo um cursinho. Pra gente poder... Melhorar. Então... A gente vai melhorar. Apesar que não tem muita... Muito o que aprender. Entre aspas. Assim não, né? São dicas, né? Que a gente tem que aprender. São maneiras. Maneiras. Eu mesma achava que não tinha... Nada. Então, gente... Eu insisti falando aqui com vocês. Só pra poder mostrar a vocês. Do que... Foi feito. Ó. Aquele detergente e outros que eu faço. Tá? O detergente que eu estou falando é este aqui, ó. Que foi o ar. Eu fiz ele. Com esse restinho aqui, ó. Que sobra. Eu fiz. Tá bom? Tem um paninho aqui. Nem eu nem vou sacudir. Olha como é que ele está. Que beleza. Tá? E agora nós vamos tirar uma foto. Bem bonita. Vender mais um. Tem que um dia nós estamos com sabão de maracujá, tangerina, fubá, café, né? Então, nós vamos fazer igual o moço da cocada que vende aqui. O moço da cocada passa. Ah, cocada de maracujá, cocada disso, cocada doibinho. Então, daqui um dia nós vamos sair vendendo sabão de tudo quanto é tipo. Graças a Deus. Tá? Então, eu vou tirar uma foto bem bonita. Me põe o ambiente de trabalho aqui, que é muito importante. E já, já, eu vou. E aí, já, eu vou tirar mais um你知道, ó. E aí, já, eu vou tirar uma foto bem bonita.